É isso aí. Chegamos pra reta final aqui, né, Lémi? Última parte do curso do Entendimento. Tava dando uma lida aqui legal no chat. É muito bacana ver a troca aí criando grupos de WhatsApp. Pessoal, contem conosco, tá? A Templa é uma empresa que existe. A nossa missão é contribuir pra um Brasil mais forte através de empresas mais fortes. Então, a gente tem como tesão aqui da nossa empresa dar conhecimento através de consultoria, treinamentos e afins, pra que as empresas se fortaleçam e esse país sejam um país melhor. Então, assim, usem a Buse. Nós queremos ser incluídos nesses grupos. Cursos que vocês queiram, que vocês não acham no mercado, que vocês acham interessante que a gente munisse também. Mandem pra gente, que a gente terá o maior prazer em montar esses treinamentos pra vocês. Pra vocês terem ideia de como nós somos intensos no mercado, a Templum certifica cerca de 300 empresas por ano. Então, assim, é empresa pra caramba. Tem empresa de consultoria que certifica 10, 15 e essa já é super bacana. Como eles têm um método de consultoria à distância, que de fato traz um volume grande de empresas, tem muita coisa acontecendo aqui ao mesmo tempo. Legal? Eu vi também que tem consultores aí. Eu queria só pedir, antes de continuar, quem for consultor, vai lá no chat e põe um sim. Só pra gente saber quantos consultores estamos ouvindo agora. Olha. Olha lá. Sejam bem-vindos nossos colegas. Muito bem-vindos. Muito bom tê-los aqui. E pra vocês eu tenho uma notícia que é bombástica, 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 né Dani? Nossa. Nós, com essa vontade de fazer esse país ser melhor, fizemos um spin-off da nossa empresa, colocando toda a tecnologia, metodologia, os processos que a Templo desenvolveu a favor do mercado de consultoria. Então, se você quiser saber mais sobre isso, manda um e-mail aí pra mim, igor.templo.com.br que você vai conseguir. A gente criou um slogan que é super bacana e é o que nós estamos entregando. A melhor ou a forma definitiva de você escalar na sua consultoria. Então, nós prometemos isso com esse negócio que batizamos de Evolutor. Então, toda a tecnologia que foi desenvolvida por nós, priorizando a tempo a favor do mercado de consultoria pra que você consiga exponenciar, crescer o seu negócio, assim como nós conseguimos fazer o nosso crescer comigo. Vamos lá, pessoal. Continuando. Já nosso pessoal aqui já trouxe pra gente um site lá com curso de migração que muita gente pediu. Já já a gente mostra isso pra vocês. Vamos deixar isso pro finalzinho. Ó, vamos lá, Dani. Vamos lá. Deixa aí. Deixa aí que daqui a pouco a gente, a Dani tá aqui com o Gustavo pegando o endereço do site. mas a gente já desdivulga isso já já. Item 7. Importantíssimo também, eu acho que também pra falar do item 7, eu acho que é melhor coisa pra ilustrar. Antes, tem alguns consultores aqui, nossos colegas que estão nos acompanhando e que não vão nos deixar mentir. Quando a gente ia começar a implementação do sistema de ação, qual que era a primeira coisa que a gente fazia? Procedimento, controle de documentos e registros. Nossa! Era a primeira coisa que a gente fazia quando a gente ia fazer a implementação do sistema de gestão. Uma grande confusão existe em termos disso, né? Exatamente. O que isso quer dizer? E a norma começava com requisitos de documentação. O antigo 4.1 e 4.2 da norma na versão de 2008 eram requisitos de documentação. Então, mostrava a vocação pra documentos que a norma tinha. Agora, a parte de informação documentada ela vem aqui no item 7 que é um item de apoio como um sub-item de um item de apoio mostrando o seguinte a informação documentada ela é um apoio para a operação dos processos. Então, eu tenho um requisito que é um requisito 7 que a forma como eles montaram ficou muito legal o que eles falam? Tudo aquilo que for apoiar a operação eu tenho que ter algum tipo de controle. tudo aquilo o que? Recursos consideramos recursos pessoas infra ambiente para a operação de processos recursos de monitoramento e medição competência conscientização comunicação e informação documentada são pontos que são apoio para a operação dos processos e que por isso a gente precisa ter o controle sobre isso. Simples assim nada muito mirabolante então quais são os recursos necessários qual que é a competência necessária qual que é a conscientização que as pessoas precisam ter qual a comunicação que eu preciso ter para garantir a eficácia do meu processo e quais são as informações documentadas que vão me garantir que vão dar o respaldo para que aquilo aconteça. Simples. Olha que mudança pessoal olhar para a competência como apoio e é isso eu preciso eu tenho um processo X e naquele processo eu tenho minhas competências se eu não tiver aquelas competências o processo falha não acontece então competência é apoio comunicação é apoio informação documentada é apoio Pessoas pessoas apoiam a operação dos processos ali quais são as pessoas necessárias para que aquilo aconteça então olhando para tudo isso como apoio de operação e eu vou garantir o controle para cada um desses recursos simples simples assim simples assim a gente pode mostrar um pouquinho no item legal o Gustavo está todo mundo aqui já temos um site com um curso de quase consultoria de migração a gente divulga já já eu quero mostrar Dani aqui olhando para o item Pessoas como que a gente resolveu essa questão deve determinar e prover as pessoas necessárias para a implementação eficaz do seu sistema de gestão e para a operação e controle dos seus processos e volta vai lá ainda lá para o item 716 só para a gente fechar esse seu pensamento 7145526 conhecimento organizacional também então olha só que legal pessoal como que a gente resolveu isso no atento aqui está dizendo como que a organização deve determinar o conhecimento necessário para a operação dos seus processos e para alcançar a conformidade dos seus produtos e serviços esse conhecimento deve ser mantido está disponível e a extensão necessária olhando para a RH a gente mudou bastante coisa na consultoria vou mostrar para vocês aqui primeiro a nossa famosa planilha de contexto de organização tudo começa aqui pessoal dentro do processo onde neste primeiro momento cada processo cada processo eu vou listar lá quais são os conhecimentos necessários aqui embaixo está vendo então eu olho para o processo esqueça as pessoas esqueça as pessoas e pense que conhecimento é necessário por que esqueça as pessoas porque senão a gente tem um vício um problema sério que a gente pode cometer um erro de olhar para as pessoas e limitar os conhecimentos aos conhecimentos das pessoas quando você está desenhando um processo ou revalidando um processo você tem que pensar na saída tem que pensar lá no final no resultado que se espera o resultado é o que importa sempre e aí quais são os conhecimentos que eu preciso pode ser que eu não tenha esse conhecimento não tem problema e aí legal como que a gente resolve isso então primeiro a gente define conhecimento exato e eu vou abrir aqui Dani vamos ver se você tem a memória bem melhor que a minha módulo 3 módulo 3 eu tenho lá a planilha opa tá aqui curso e eu vou abrir aqui a planilha de recursos humanos ela não tá aqui sabe o que a gente pode fazer vamos aproveitar aqui já ele já vai bolsar a plataforma é isso eu vou lá eu vou compartilhar com vocês já pessoal antes quando a gente falava de competência também eu sempre gosto de fazer essa essa ponte com a versão 2008 porque é bem importante na versão 2008 a gente pegava ali definia tinha os processos nem eram pontos importantes eu nem tinha essa relação com os processos então eu fazia normalmente a descrição de cargo eu descrevia todos os cargos da organização desses cargos todos eu definia quais eram as competências fazer uma avaliação de competência e fazer os treinamentos necessários essa nova norma ela trouxe uma outra forma de enxergar a competência então eu olho para o processo do processo qual é o conhecimento necessário desse conhecimento necessário eu olho para as pessoas as pessoas tem esse conhecimento sim ou não e depois eu vou para a competência e daí eu faço esse gap eu identifico então quais são as competências que eu tenho o que eu preciso e esse gap entre o que o processo precisa e o que eu tenho traz uma necessidade de desenvolvimento do profissional e da organização então eu saio ali de um registro de treinamento e venho para um plano de desenvolvimento que é muito mais amplo e traz uma abordagem um enfoque estratégico da norma de novo perfeito e aí tem a grande sacada do sistema de gestão e essa mudança da liderança vou aproveitar que a gente está falando de recursos humanos eu tenho agora um sistema muito mais pautado na liderança e nas pessoas muito mais nessas pessoas do que no RD já deveria ser assim mas essa mudança só enfatiza isso ó eu estou abrindo aqui tem aqui isso né Dani exato para quem não conhece vai ter uma oportunidade legal agora de conhecer rapidamente que não é o objetivo a plataforma de construir a distância da tempo né inovação nossa criação de empresa brasileira a gente se orgulha disso ó aqui eu estou dentro do ambiente da plataforma para vocês conhecerem dentro do produto da IS 9001 já na versão 2015 esse é todo o cronograma de implementação da norma ok e nós estamos falando do item de gestão de pessoas lá dentro tem uma parte que é a identificação de recursos humanos e na nossa metodologia a gente sempre transfere algum conhecimento promove uma atividade e está à disposição dos nossos clientes através de chat através de chamado atendimento síncronos e assíncronos como vocês estão vendo aí e entregamos os documentos que são necessários por exemplo este item aqui que é a planilha de recursos humanos que eu vou mostrar agora nessa planilha a gente resolveu um monte de coisa legal como a Dani já explicou aí e eu vou mostrar agora novo compartilhamento eu tenho aqui a planilha de recursos humanos legal recursos humanos então está lá a gente começa lá fazendo a lista dos funcionários definindo os cargos e as áreas e departamentos trazemos para cá o organograma funcional é importante verificar assim realmente todos os cargos estão indicados no organograma definir responsabilidade e autoridade faz lá a descrição de cargo que ela já tem uma automação nessa planilha onde a gente define qual é lá um determinado cargo então funcionário Igor cargo aqui auxiliar no departamento administrativo e lá na planilha ele já vai trazer aqui a função o cargo auxiliar e aí qual é o objetivo do cargo quais são as atividades executadas formação escolar que eu requisito mínimo experiência desejável e os conhecimentos lembrando que nessa versão da norma a parte de habilidade das competências ela saiu como habilidade era um item muito subjetivo ali às vezes difícil de avaliar então hoje os critérios de competência é conhecimento experiência e formação escolar na sequência é fundamental fazer a avaliação da competência então eu vou escolher lá o funcionário nessa lista então eu vou avaliar o Igor e vou avaliar então todas aqueles conhecimentos que foram listados para o Igor dizendo se a gente usa aqui de novo 35719 para avaliar o que essa planilha faz ela vai pegar todos os itens que tem avaliação 3 ou 5 vai trazer para o plano de desenvolvimento individual dizendo olha o Igor teve 3 nesse item e o que você deseja fazer de novo vem aqui o que será feito quando vou gastar dinheiro data limite se foi feito ou não foi se ficasse ou não foi e alguma observação exato isso aqui a gente leva uma hora para falar no curso ou mais eu falei em 5 minutos aqui para vocês e ainda tem formulário de apoio aqui para avaliador e para descrição de cartas quis fazer essa aspas aqui porque a gente acaba contribuindo aqui opa aí voltou legal vamos lá então Dani dúvidas vão mandando aí para daniela arroba tempo ponto com ponto er bom eu pulei aqui falamos de pessoas pessoas infraestrutura então eu preciso deixar a minha infraestrutura apta para a operação dos processos então quais são os requisitos e a gente considera a infraestrutura edifícios e utilidades associadas equipamento materiais máquinas ferramentas recursos de transporte tecnologia da informação e comunicação então quais são os requisitos procedimentos por exemplo que antes não tinham que não eram contemplados por exemplo nessa mudança que o Igor falou lá no começo tecnologia da informação hoje é considerado um item de infra quando você ia pensar na versão 2008 da Noma que eu teria que considerar a parte de backup a parte de é muito difícil hoje uma empresa que não se apoia em algum serviço web para tocar o seu negócio o servidor que você hospede no seu site muitas vezes ele é crítico pra caramba hoje em dia muitas empresas recebem pedidos pelo site então essa parte de tecnologia e enfim web aplicativo está totalmente no contexto da nova versão a maior parte das empresas já tem a sua operação baseada num software no ERP então é super crítico para a operação porque se o ERP dá algum algum dado diferente ali da realidade pode atrapalhar a operação completa é isso então são itens novos e esse item está onde também? está lá no contexto lá na planilha de processo lá embaixo tem um quadradinho de infraestrutura e de cursos por isso que a gente gosta muito dela porque ela resolve muita coisa ao mesmo tempo exato poucos documentos em sistema de gestão requisito novo ambiente para operação de processos e aqui também teve um bafafá ali logo no começo da norma então como que eu vou avaliar fatores psicológicos sociais e físicos na nossa interpretação a gente entende a gente faz as duas coisas a gente faz um checklist de infraestrutura e manutenção então dentro desse checklist de infraestrutura e manutenção é a visão da empresa avaliando todos esses aspectos tanto de infra quanto aspectos sociais psicológicos e físicos e a gente também faz um espelho disso com uma pesquisa com o colaborador então a gente tem a visão da empresa e a visão do colaborador a gente consegue identificar se tem ruídos nesses ambientes isso e aqui também a gente tem o texto da norma né Dani o ambiente adequado pode ser a combinação de fatores humanos e físicos como e aí tem coisas que também geram discussão social por exemplo não discriminatório e tem várias coisas dependendo do seu ambiente de trabalho que pode gerar discriminação sei lá vou dar um exemplo agora que veio à minha cabeça eu tenho uma fábrica com pessoas com uma estatura muito baixa e eu posso até ter um anão lá trabalhando na minha empresa e os bebedouros são aqueles super altos exato tá criando ambiente discriminatório eu preciso pensar hoje em dia é muito comum pelo menos aqui na nossa região nós estamos em Campinas os shopping centers as universidades todas já tem aquele bebedouro alto e o bebedouro baixo eu particularmente preciso do bebedouro baixo então esse é um exemplo psicológico por exemplo redutor de estresse preventivo quanto à exaustão emocionalmente protetor o que acontece vou dar um exemplo também que me veio à mente agora às vezes você tem ali uma função que a pessoa precisa ficar de pé durante muitas horas há hoje tapetes anti-estresse que você reduz aquele impacto do cansaço físico e psicológico do seu trabalhador é fácil citar por exemplo o McDonald's todo o piso do McDonald's onde as pessoas trabalham tem esse tapete anti-estresse e o físico por exemplo temperatura calor umidade luz fluxo de ar aqui pessoal há e é possível se apoiar nos planos de PPRA e PC MSO e há uma confusão enorme sobre isso também as pessoas toda hora perguntam assim puxa eu tenho que fazer isso porque a ISO obriga não porque é lei tem que fazer porque é lei é requisito legal então você precisa fazer requisito legal agora aí você está dizendo cara cuida aí da temperatura calor umidade de luz todos os itens que estão no PPRA PC MSO existem equipamentos que medem intensidade de luz aí você vai corrigindo puxa o pessoal trabalha num galpão com telhado de zinco e é extremamente quente você tem que se preocupar com isso porque de fato pessoal não é porque o cara é fresco o cara é chato traz um prejuízo para a saúde e ainda afeta o resultado o cara trabalha desconfortável trabalha com vontade embora para toda hora para se refrescar e o seu resultado é prejudicado é por isso que está no item do sistema de gestão da qualidade que tem como princípio garantir a qualidade do resultado sim que interfere na produtividade ali né não é um espetáculo essa norma viu como faz tudo sentido lindo né é lindo demais vamos lá depois vem o 715 com recursos de monitoramento e medição aqui talvez talvez de todos os itens de mudança talvez esse seja o item que traga um pouco mais de conclusão né porque a parte de equipamentos de medição e monitoramento o antigo item 7.6 da versão 2008 ele saiu da parte de alteração ele veio para a parte de recursos e veio dentro a parte de equipamentos de medição e monitoramento veio dentro da parte de recursos de medição e monitoramento essa parte de recursos de medição e monitoramento ela se assemelha muito ao antigo 8.2.3 que é monitoramento e medição de processos da versão 2008 então assim o que que eu preciso a gente identificou lá nos meus processos o que que precisa ser monitorado aqui a gente vai falar o seguinte as coisas qualquer tipo de recurso que vai me garantir um monitoramento ou a medição eu preciso assegurar os resultados válidos seja por meio de um monitoramento ou por meio de uma medição pronto quais são esses recursos então o que que eu preciso garantir eu preciso garantir que eles sejam adequados e que sejam mantidos e tem que reter informação documentada onde que eu retenho informação documentada nós em quanto tempo então a gente tem um documento que a gente coloca todos os requisitos de medir os recursos de monitoramento como que a gente mede e como que a gente assegura a conformidade desse resultado perfeito daí tem um outro item que é o 7.5.2 que é rastreadibilidade de medição lembrando que monitoramento é diferente de medição medição é quando eu tenho a medição de um resultado objetivo então por exemplo nesse momento eu tenho 279 pessoas existe um resultado válido ali existe um valor uma grandeza como resultado nesse momento quando for necessário garantir a rastreadibilidade dessa medição então eu tenho um equipamento que eu preciso controlar então esse equipamento precisa ser calibrado verificado e daí que é o nosso antigo 7.6 então é é muito importante quais são os resultados que eu preciso ter rastreadibilidade dessa medição se não for um resultado que eu não preciso ter a rastreadibilidade da medição eu só preciso assegurar o resultado válido não preciso calibrar ter todo esse critério perfeito certo dúvidas daniela.com.br vai ser um prazer resolvê-las a gente sabe que vai chegando o pai dourado no final algumas pessoas vão saindo não saia aguarde mais um pouquinho já já a gente termina a interpretação desses requisitos o entendimento de todos os requisitos da norma entra nessa parte de dúvidas e dá alguns recados super legais aqui vamos lá 7.1.6 conhecimento organizacional já falamos lá junto com a parte de conhecimento no 7.1.2 como que a gente garante a aplicação de todos esses requisitos então a gente já falou checklist de infraestrutura pesquisa de satisfação interna levantamento dos recursos de medição e definição de um método para equipamentos de medição quando for necessário garantir a rastreadibilidade dessa medição perfeito avançando pessoal 7.2 competência competência então vamos lá isso é uma coisa importante a organização deve determinar a competência necessária de pessoas que realizem trabalhos sob seu controle pessoal que a gente não está falando de funcionários certes perfeito essa é uma outra confusão enorme mas o meu funcionário não é registrado é terceiro tem um contrato vou levar uma conformidade por isso pronto está aqui a resposta são pessoas diretos e indiretos não importa se ele é seletista se ele não é não está falando regime de contratação se tem pessoas que atuam em meu nome que realizam trabalhos sobre o nosso controle a gente precisa garantir a competência dessas pessoas que afete o desempenho e a eficácia do sistema de gestão então eu tenho um terceirizado que atua aqui que atende que conversa que faz o atendimento dos meus pedidos é terceirizado ele está dentro do seu nome ele atua em seu nome quando ele atende o telefone ele fala tempo, bom dia não adianta a gente vai ter que garantir a competência necessária dessas pessoas e aí a gente também resolve isso com aquela planilha que vocês viram exato onde tem lá todos os conhecimentos necessários a avaliação o plano de desenvolvimento individual exato a gente tem uma coisa legal Dani para destacar da nossa solução de consultoria a gente conseguiu aglutinar a solução de vários requisitos em poucos arquivos exatamente isso é muito importante porque o gerenciamento de vários documentos é muito prejudicial fica menos burocrático exato conscientização conscientização todo mundo apesar de tudo apesar de ser um requisito que já vem há muito tempo é muito comum ter não conformidade disso então as pessoas não sabem qual que é a política ou então as pessoas decoram a política mas não sabem como que é a contribuição delas para o cumprimento da política como que elas atendem os objetivos quais são os monitoramentos aplicáveis a atividade dela então é importante que as pessoas estejam conscientes da política dos objetivos como que o trabalho dela afeta o resultado daquele objetivo daquela política quais são os índices quais são os monitoramentos os critérios de avaliação que essa pessoa ela pode se basear para saber se o trabalho dela está contribuindo mais ou menos então garanta realmente que todo mundo esteja consciente do seu trabalho perfeito informação documentada nosso antigo controle de documentos e registros aqui tem sempre uma dúvida também se há preciso continuar usando você pode continuar usando essa eu acho que é a pergunta pode pode se você gosta e funciona para a sua empresa pode continuar usando só tem aqui uma 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 questão importante porque é o seguinte antes a gente tinha ali requisitos diferentes de documentos e registros aqui entrou tudo como informação documentada né então por mais que quando a gente fala de manter informação documentada nosso antigo documento e reter nosso antigo registro é informação documentada e daí o que fala o seguinte ao criar e atualizar informação documentada a organização deve assegurar não tá falando que é quando vai manter ou quando vai reter ou quando então assim se eu tenho informação documentada eu preciso identificar e ter a descrição dessa identificação e identificar qual que é o formato tem que ter análise crítica e aprovação desse documento então é importante que todos os documentos a partir de agora que sejam determinados pelo sistema de gestão que passem para a sistemática e quando a gente vai ainda no controle ainda da informação documentada informação documentada requerida pelo sistema de gestão deve ser controlada como que vai ser controlada qualquer tipo de informação documentada tem que estar disponível e apropriada para o uso protegida suficientemente tem que ter o controle de distribuição acesso então essa parte aqui que era o nosso antigo controle de registros vamos trazer isso para todos os documentos então como que eu faço a distribuição todos os documentos da minha empresa eu vou garantir todos esses requisitos nós fizemos uma coisa super legal aqui né Dani a gente fundiu unificou esses dois documentos exato em um único documento o que facilita a vida de muitos RDs e muitas empresas por aí exato é isso? é isso próximo então resumindo aqui esse item 7 e 5 o que nós precisamos fazer na prática elaborar as inscrições de cargo realizar a avaliação de competência criar o plano de treinamento e elaborar o método para controle da informação documental tudo isso pessoal para quem quer migrar e quer receber os documentos tem lá no curso de migração que eu venho divulgando desde quando a gente começou a conversar hoje nesse curso de entendimento da norma vamos lá operação chegamos aqui no item mais denso e mais técnico da norma não é isso? verdade em geral aqui tem uma aplicação mais ampla e mais detalhada para quem para indústrias manufaturas para quem precisa de fato é é isso né é mais do que talvez para serviços não eu já discordo nesse ponto eu já discordo porque aqui quando a gente fala antes inclusive o requisito da norma era realização de realização do produto do serviço agora vem para operação o nome desse requisito é operação mesmo e daí se você entende a estrutura as coisas estão muito ligadas né então eu tenho ali no item de cooperação tem no item 8.1 planejamento e controle operacional como que eu planejo minha operação como que eu sei que realmente quais são as etapas da minha da minha operação é muito comum quando a gente chega numa empresa nova e fala assim então tá bom eu me fala qual que é o o caminho a ser percorrido da sua operação ah não tem isso de uma forma muito clara então a parte de 8.1 eu entendo qual que é o caminho da minha operação eu vou descrever no 8.2 quais são as características do meu produto e serviço o que que realmente eu preciso produzir ou qual o serviço que eu preciso entregar quais são as características eu preciso ter algum desenvolvimento associado a esse produto e serviço 8.3 projeto de desenvolvimento quais são os recursos externos que eu preciso garantir para que eu consiga produzir o meu produto e serviço conforme o meu planejado ou então quais são os recursos que eu preciso para garantir o desenvolvimento do produto e serviço quando se tratar de um desenvolvimento eu tenho tudo isso estipulado então tá bom quais são as etapas da minha operação então eu tenho 8.5 como que eu garanto a liberação desses requisitos liberação de produtos e serviços se alguma coisa sair errado produto não conforme que é o 8.7 então eu consigo ter uma visão geral da minha operação independente de ser uma empresa de produção de uma forma muito clara e quando eu entendo o item 8 não como capítulos fragmentados mas quando eu entendo a minha operação dessa forma como toda dessa forma completa fica muito mais fácil eu entender quais são os controles que eu preciso é isso perfeito você falou em cinco menos de cinco minutos dois minutos o capítulo inteiro da norma que é denso então vamos lá recapitulando o item 8.2 o requisito para o produto e serviço comunicação com o cliente como que o que deve incluir lá qual é a informação relativa ao produto e serviço como que você lida com consultas contratos ou ordens incluindo as mudanças obter retroalimentação do cliente relativa a produtos e serviços incluindo reclamações do cliente e dar ou controlar com a propriedade do cliente estabelecer requisitos específicos para ações de contingência quando pertinente que documento que em geral a gente usa para isso normalmente nessa parte de comunicação com o cliente a gente tem um procedimento a gente disponibiliza no site as informações muitas vezes no contrato um contrato um pós-venda então como que a gente um saque um fale conosco no site isso então assim no nosso caso da templo na prestação de serviço nosso contrato resolve várias decisões a gente tem chat disponível também tanto para cliente quanto para quem não é cliente então a gente tem essas formas todas de comunicação com o nosso cliente e a determinação de requisitos relativos a produtos e serviços pessoal isso daqui é importantíssimo fundamental saibam quais são as características do seu produto e serviço não tem como a gente falar de resultado não tem como a gente falar de sucesso sustentável não tem como a gente falar de ótimo de comerias não tem como falar de satisfação do cliente se você não sabe o que que realmente qual que é o benefício central do seu produto entenda as características do seu produto e do seu serviço e aí como que a gente tangibiliza isso? a gente tem um catálogo de produtos e serviços que descreve todas as características dos seus produtos quais são as características físicas quais são os critérios de liberação qual que é a forma de comunicação com o cliente se tem alguma questão de ciclo de vida algum cuidado específico no manuseio na utilização daquele produto ou na execução daquele serviço então a gente tem um catálogo que descreve de forma detalhada isso isso resolve para a maior parte das organizações a dica aqui central é partir do pensamento das características únicas que diferencie o seu produto parece uma coisa elementar mas não é como já dizia o operador que lá que o óbvio tem que ser dito mesmo e repetido nós precisamos colocar o produto lá em vogue e falar assim qual é a característica proprietária o que nos faz diferente dos outros e ter esses esses itens pormenorizados nos seus sites nos seus catálogos já resolve uma série de problemas até de insatisfação de cliente é porque quando a pessoa sabe o que ela pode esperar e o que ela não pode esperar de um produto e essa informação é coletada muitas vezes através de um catálogo pronto eu tenho visto e todo mundo acho que tem visto propaganda desses desodorantes Invisible White que eles deram o nome lá o desodorante não mancha a roupa branca e não deixa opaca lá a roupa preta e essa indústria gigantesca de desodorante que manchou as nossas roupas antes disso será que estava lá escrito na embalagem que olha a utilização desse produto pode trazer manchas para a sua roupa e essa informação não estando disponível gera insatisfação reclamação processos então uma coisa simples como um belo catálogo bem elaborado resolve um monte de problema ao mesmo tempo análise crítica dos requisitos relativos apelos de serviços aqui o destaque tem que ter informação documentada de análise crítica uma questão nova que vem nessa parte de análise crítica da norma até trazendo essa vocação para a parte mais tecnológica da norma ela aborda ali a parte de pedidos quando for peito no site então o pedido a aprovação quando o cliente faz a solicitação de um pedido no site e ali estão descritas todas as características do produto como ele que fez a solicitação então isso já inclui isso já é considerado como uma análise crítica que antes também dava alguns tipos de confusões nesse requisito então análise crítica antes de falar para o cliente que você realmente vai oferecer aquele produto confirme se você realmente tem condições de atender aquele cliente indique que tem uma informação documentada de que realmente você tem condições de atender aquele requisito perfeito pessoal só uma observação a gente está chegando aqui perto do horário proposto de encerramento nós vamos avançar alguns minutos está terminando aqui a análise de cada um dos requisitos e a gente vai falar um pouquinho de auditoria interna e ir para as perguntas ok vamos lá projeto de desenvolvimento de produtos e serviços e aí teve mudança aqui Dani? teve teve mudança mas assim quando a gente fala de projetos de desenvolvimento de produtos e serviços qualquer tipo de desenvolvimento então verifica que lá no item 8.2 eu identifico quais são as características do meu produto e serviço quando eu tenho que fazer qualquer tipo de atividade na minha operação que eu não tenho essas características é considerado um projeto de desenvolvimento então para isso eu tenho que assegurar o controle desses itens de toda a etapa desse desenvolvimento para assegurar resultados válidos então eu entendo eu tenho uma entrada inicial no projeto de desenvolvimento que fala o que eu espero chegar de resultado e como que eu controlo todas as etapas de forma a garantir esse resultado desse desenvolvimento então para isso a gente pode utilizar um cronograma tem alguns procedimentos que indicam as etapas que precisam ser passadas para assegurar aquele desempenho aquele desenvolvimento mas particularmente eu gosto muito de um cronograma que vai registrando as etapas porque imagino que cada desenvolvimento tem algumas nuances então eu acredito na elaboração de uma etapa de um cronograma no começo de cada desenvolvimento e tem uma questão técnica aqui que esse item antes era facilmente excluído muita gente temia projeto de desenvolvimento já excluía de cara por não ter projeto de desenvolvimento como que a gente faz o mesmo para excluir esse item agora? então esse requisito na verdade não era nem porque quando a empresa não tem então realmente ela só vai produzir aquilo que está dentro daquele catálogo ok, é fácil fazer a exclusão agora o que aconteceu com esse requisito é que como eu poderia excluir tinha empresas que tinham projeto de desenvolvimento mas que excluía porque era um requisito um pouco mais chatinho de você atender de todos os itens de operação é um requisito mais longo e é um requisito que exige a maior quantidade de informação documentada então hoje se faz parte do seu contexto você não pode excluir só porque você não quer você vai poder excluir quando realmente não houver o projeto de desenvolvimento e essa exclusão é justificada porque ela não impacta o resultado esperado exato controle dos processos produtos e serviços providos externamente aqui pessoal vale um adendo muito importante antes a gente falava de aquisição agora a gente está falando de processos produtos e serviços providos externamente qualquer tipo de recurso que não for feito pela sua empresa que for utilizado algum tipo de recurso externo precisa ser controlado antes o que a gente fazia a gente pegava uma lista de fornecedores fazia um critério uma homologação daquele fornecedor e avaliava aquele fornecedor periodicamente agora aqui a gente tem que olhar quais são todos aqueles recursos o que a gente considera como recurso volta lá no item 7 que tem todos aqueles requisitos pessoas infraestrutura ambiente de operação de processos competência todos aqueles requisitos tudo aquilo que eu precisar ter algum tipo de provimento externo eu preciso controlar isso e qual que é a extensão desse meu controle é de acordo com a extensão do impacto que aquilo tiver no meu processo perfeito então por exemplo eu tenho aqui um exemplo prático o zoom que é essa ferramenta que a gente está utilizando aqui para poder fazer essa prestação de serviço é uma ferramenta que para a gente é muito importante tem um impacto fundamental e daí então eu vou avaliar o meu controle desse fornecedor aqui vai ser baseado no impacto que isso tem no meu processo perfeito e daí eu vou verificar colocar aspectos vou colocar alguns controles mais rígidos ou menos rígidos de acordo com o meu impacto então a dica é avalie todos os recursos externos que você tem em todos os processos classifique isso de acordo com o impacto a gente indica aqui baixo, médio e alto para aqueles que tiverem impacto baixo você não precisa ter uma ação específica para aqueles que tiverem impacto médio você vai verificar como que você consegue ter um backup daquilo então de acordo então o zoom por exemplo se der problema o que eu faço? se der problema aqui a gente pode utilizar o ringout tem outras ferramentas e se pôr impacto alto que é aquilo que para a sua operação para a sua empresa qual que é o plano de emergência caso aquilo venha a acontecer lindo 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 842 tipo extensão de controle é isso que a gente estava conversando agora então vou variar qual que é a extensão dependendo do impacto que eu não vou aplicar o impacto potencial dos processos exato eu não vou controlar da mesma forma o fornecedor de papel sulfite com o nosso servidor que controla a nossa plataforma produção e previsão de serviços aqui praticamente não teve mudança nesse item o que que fala que eu gosto de ressaltar aqui que normalmente as pessoas não tomam cuidado a organização deve implementar produção e prestação de serviços sob condições controladas eu preciso controlar a minha operação o que que significa controle o que que significa que a minha operação ela ocorre sob condições controladas eu tenho disponibilidade de informações das características do produto então todo mundo que está produzindo ou todo mundo que está prestando serviço sabe quais são as características do produto e serviço se eu estou prestando um serviço eu não posso prestar um serviço eu não sei exatamente quais são as características o que que eu tenho que cumprir aonde que eu tenho que chegar eu tenho que sair do estágio A e pro estágio B qual que é o estágio B eu preciso todo mundo que estiver envolvido precisa saber quais são essas características e os resultados a serem alcançados disponibilidade do uso de recursos de monitoramento e medição apropriados então em estágios apropriados eu preciso medir o avanço do meu processo como que eu faço essa medição como que eu faço esse monitoramento quando a gente tinha versões anteriores da norma a gente falava então de controle de qualidade então eu tinha todo o meu processo chegava no final eu media não está conforme eu voltava tudo hoje quando a gente fala de gare garantia da qualidade diferente controle de qualidade eu vou garantindo o meu monitoramento e minha medição ao longo do processo em estágios apropriados de forma que se eu identificar algum erro aqui e eu sei qual que é o avanço que eu tenho que ter se eu identificar um erro aqui eu consigo ter já consigo ter uma correção nesse momento não preciso esperar chegar até o final excepcional implementação de atividades de monitoramento e medição em estágios apropriados que eu estava falando quais são as infraestruturas e os ambientes para operação dos processos designação de pessoas competentes validação e revalidação periódica do processo implementação de ações para prevenir o erro humano implementação de atividades de liberação entrega pós-entrega onde está tudo isso? fantástico onde está tudo isso? na nossa cartaruga terminada e tem um item aqui desses todos que eu queria destacar que é implementação de ações para prevenir o erro humano em muitos processos pessoal dá para implementar isso tem uma técnica que é o pokaiyoku eu sou péssimo de japonês acho que não tem pokaiyoku que são mecanismos de uma prova de falha um exemplo muito conhecido comum é a ré do carro você não consegue engatar a ré do carro com ele em movimento então como que você coloca lá esse conceito dentro do seu negócio dentro da sua operação para evitar falhas humanas é muito aí que eu me remeto à indústria que na indústria é muito fácil a gente pensar isso em serviço tem que pensar um pouquinho mais porque muitas vezes é uma pessoa ali executando direto um serviço com o cliente numa situação com pouco controle então mas tem que ser criativo como que a gente pensa em situações que a gente evita o erro humano exato e lá na tartaruga tem tem a maior parte desses requisitos e alguns outros requisitos a gente faz daí sim eu recomendo aqui fortemente quando a gente fala de prestação de serviço de produção instruções de trabalho não precisa ser que é uma instrução de trabalho grande detalhada pode ser utilizar figuras fluxogramas mas aqui eu identifico eu recomendo a criação de instruções de trabalho que detalham essas etapas perfeito liberação de produtos e serviço a gente já atendeu lá a gente enquanto empresa de consultoria a gente já atendeu lá no item 8.2 quando a gente descreve as características do produto e serviço a gente já coloca a contrapartida como que a gente faz a liberação dessas características então e quem são as pessoas responsáveis por fazer essa liberação aqui é um requisito que também precisa de informação documentada então quando eu tiver a liberação do produto ou do serviço eu preciso ter ali qual que foi o resultado encontrado quem que liberou quem que é responsável por essa liberação perfeito e o 8.7 que é o controle de saídas não conformes também lá no aqui é um ponto importante que até então a gente tinha controle de produtos não conformes agora que a gente sai de produtos não conformes e vai para saídas não conformes qual que é a diferença desses dois requisitos eu não considero só o resultado o meu produto final como sendo conforme ou não conforme qualquer saída daqueles meus processos que não estiverem conformes eu preciso ter algum tipo de ação sobre eles por isso que em cada mapeamento de processo a gente tem a saída e a conformidade da saída ou seja quais são os requisitos que eu preciso cumprir requisitos de saída para garantir a conformidade dessa saída em cima disso então quando eu não consigo atingir esses requisitos de saída eu vou controlar controlar por meio da não conformidade e vou reter informação documentada disso perfeito ufa está chegando no final gente a operação é sempre denso e está lá a lista de tudo que a gente precisa fazer então criar o catálogo de produtos e serviços desenvolver o roteiro de desenvolvimento identificar o impacto dos fornecedores nos processos desenvolver os controles para os fornecedores críticos criar procedimentos de instruções de trabalho para desenvolver operação sob condições controladas criar método para liberação de produtos e serviços e identificar saídas não conformes criando métodos de antecipação de risco e contenção das não conformidades lembrando que o pensamento com base no risco e oportunidade passa por todos esses itens sempre que você identificar o risco e oportunidade ao longo da gestão o que você faz? gestão de risco é um documento vivo que faz parte da sua gestão do sistema de gestão da qualidade da sua empresa e deve estar lá sempre atualizado identificamos o risco coloca lá na planilhinha 5W2H define quando que você vai dar atenção para aquilo e bola para frente seguindo aqui pessoal chegando já no fim nós vamos falar de avaliação de desempenho monitoramento medição análise e avaliação exato e aí? aqui é um item também ela traz um novo conceito também que antes a gente falava só de eficácia e aqui a gente começa a falar de desempenho então eu já consigo ter uma pegada um pouco mais de eficiência e não só de eficácia da norma sim esse item aqui monitoramento medição análise avaliação é a saída de tudo que a gente fez porque a organização deve determinar o que precisa ser monitorado os métodos de monitoramento quando o monitoramento e medição devem ser realizados e quando os resultados devem ser analisados onde que a gente tem isso? lá na tartaruguinha tartaruguinha demais né? então a gente tartaruga turbinada então a gente estava mudando aqui é uma licença poética de dizer que a tartaruga é turbinada mas de fato foi uma uma invenção nossa aqui exato e eu tenho que reter a informação eu tenho que reter a informação documentada então a gente criou também aqui um documento que chama análise e avaliação e daí dessa análise e avaliação a gente pega todos os requisitos de monitoramento como que a gente vai monitorar qual que é a fórmula qual que é o jeito de monitorar isso de quanto em quanto tempo eu vou monitorar e daí a gente faz a medição disso e o monitoramento disso mensal e dentro ou mensal ou dentro daquela periodosidade depois a gente tem ali ao lado de cada monitoramento a gente já tem a avaliação a meta e a avaliação do gestor e se estiver fora da meta já abre uma não conformidade que já vai direto para a gestão de riscos isso e aí a importância de fazer com muito carinho o mapeamento de processo porque se você deixar de considerar um processo lá na frente você não vai fazer monitoramento medição análise e avaliação daquele processo se o sistema vai ficar falho aí a nossa planilha que cuida desse assunto como a Adelinha acabou de colocar a gente consegue determinar as metas medir e depois compilar gráficos automáticos comparando até quatro gráficos ao mesmo tempo maravilhoso satisfação do cliente então nós devemos monitorar a percepção de clientes do grau entre suas necessidades e expectativas são atendidas e até superadas a organização deve determinar os métodos para monitorar e analisar criticamente essa informação pesquisa de satisfação é nada muito crítico mesmo porque com certeza isso já é um critério de monitoramento de algum processo seu e isso já está sendo monitorado e a dica que a gente sempre dá aqui nós recomendamos se apoie aí nas pesquisas de satisfação por exemplo usando o Google Docs se você não sabe fazer isso há um artigo lá no nosso blog certificação iso.com.br digita lá como fazer uma pesquisa de satisfação vai ter um artigo passo a passo mostrando como fazer usando o Google Docs que é gratuito diga-se de passagem depois a satisfação do cliente tem análise e avaliação antiga análise de dados não adianta eu ter todos esses dados ter todos esses critérios de monitoramento se eu não faço análise desses dados então a gente também compilou isso tudo dentro de um mesmo documento então eu faço a compilação dos dados eu verifico o que precisa ser medido o que precisa ser monitorado de quanto em quanto tempo precisa ser monitorado e eu já faço análise desse resultado não adianta a gente ter dados se não tiver análise sobre esses dados então é como que você faz essa análise aqui e entra junto com esse requisito aqui ainda a parte de auditoria interna e análise crítica pela direção tá tudo muito ligado muito tudo muito juntinho esse item de avaliação de desempenho não tem como a gente desmembrar muita coisa porque é tudo muito são métodos de análise de uma forma muito muito conjunta a auditoria interna continua sendo um requisito obrigatório que eu tenho que reter informação documentada e também é um critério de entrada da minha análise crítica isso tem muita dúvida em relação a isso tá gente a auditoria interna IS 9000 versão 2015 pode ser feito por um auditor interno formado em 2008 não o auditor precisa passar por um curso de reciclagem fazer um novo curso de formação de auditor interno da 2015 assim como a certificação obviamente vai ser feita por um auditor habilitado e quase todos já estão as certificadoras já se movimentaram em relação a isso nós da Tempo utilizamos um software para fazer auditoria para automatizar o processo que é o iAuditor e Auditor tá lá na Apple Store eu acho que tem no Google Play também nós disponibilizamos uma biblioteca pública da Tempo onde há ali um roteiro de auditoria interna de 2015 então só para saber se alguém tem interesse eu vou brincar de novo aqui com o chat peço que você vá lá no chat escreva sim se você quer ter um roteiro de auditoria da Tempo e aí a gente vai responder um e-mail para você mostrando como conseguir este roteiro olha um monte de gente aí querendo o roteiro da Tempo e que legal muito legal muito legal olha quanta gente Luciana Ferreira Retel Carlos Alexandre Mauro Luma Renata Mourinho a Oriana a Oriana minha colega que legal 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 pessoal nós vamos então como a maioria quis aqui nós vamos mandar um e-mail com essa informação aí eu dito veja aí o software dá para usar de graça se você quiser fazer a edição do relatório depois de realizado vai pagar uma taxinha única baratinha não é nada da Tempo é uma empresa que a gente recomenda porque os caras são espetaculares e o roteiro é de graça a gente disponibiliza também super bacana não só né todos os nomes que a gente atua tem roteiro de todos os nomes que a gente atua e ali nesse roteiro ele é automatizado então você vai com o dedo ali preenchendo a auditoria dá para colher as fotos ele cria índice automático de foto colhe a assinatura de quem foi editado com o próprio dedo é um software espetacular e a parte difícil que é criar o roteiro já está lá bom aqui então nós vamos definir o método de avaliação de processo realizar a pesquisa de satisfação criar os indicadores de desempenho realizar a auditoria interna e a análise crítica do sistema de gestão fechou né não ainda tem um último ponto vamos lá que é a parte da melhoria vamos direto para a parte da não conformidade que é ali essa parte aqui que é uma coisa muito importante quando a gente fala já que saiu a ação preventiva e fica só agora com a ação corretiva a ação preventiva ela foi transformada mentalidade de risco na parte aqui de não conformidade o que é importante aqui algumas mudanças que a gente precisa ter então quando eu tenho aqui uma não conformidade que aconteceu eu preciso reagir a não conformidade eu preciso tomar ação para controlar e corrigi-la e lidar com as consequências que a nossa antiga ação de correção nada muda muito avaliar a necessidade de ação para eliminar as causas da não conformidade a fim de que ela não se repita análise de causa raiz da não conformidade ok analisando criticamente e analisando a não conformidade determinando as causas da não conformidade e determinando se não conformidades similares existem ou poderiam voltar a ocorrer implementar qualquer ação necessária analisar criticamente atualizar riscos e oportunidades e realizar mudanças no sistema de gestão aqui ó a organização deve reter a informação documentada como evidência da natureza das não conformidades e quaisquer ações subsequentes tomadas pessoal é muito importante que quando a gente passa a não conformidade que quando a não conformidade ela é identificada que eu identifique qual que é a abrangência dessa não conformidade né justamente pensando nessa análise de risco como qual que é a abrangência então até onde essa não conformidade pode chegar a minha análise de risco ela tem que levar em consideração a mentalidade de risco a minha análise a minha análise de causa raiz ela precisa levar em consideração a minha mentalidade de risco porque senão eu não vou conseguir aplicar métodos de melhorias eficazes eu vou continuar fazendo ações de correção e não vou aplicar ação corretiva de uma forma integral então analisem normalmente as pessoas esquecem de analisar a abrangência da não conformidade não se esqueçam isso é muito importante definir o método para ação corretiva ufa chegamos lá não vai embora tem mais tem 260 pessoas aqui nos ouvindo nesse momento eu peço perdão aqui que a gente avançou 10 minutinhos teve 10 minutinhos de atraso lá no começo por conta do probleminha técnico e deve estar todo mundo morrendo de fome e a gente vai fazer o seguinte aqui algumas explicações rápidas pessoal primeiro enquanto eu explico vou pedir para você abrir o chat e dar nota 3, 5, 7 ou 9 para o que vocês ouviram até agora nos avalia em tempo real 3, 5, 7 ou 9 legal muito 9 ficamos felizes alguns 7 muito legal o feedback fico muito feliz a gente se orgulha demais aqui desse trabalho todo e ter uma audiência tão bacana assim como vocês olha só enquanto vocês vão avaliando algumas coisas para a gente combinar nós vamos responder ao vivo 10 minutos de perguntas e vamos assumir o compromisso de colocar todas elas todas as perguntas e todas as respostas em um post do nosso blog lá no certificação iso iso .com.br ah não eu tenho outra ideia fala então vamos gravar depois as respostas a gente fala no youtube boa a gente põe na todas legal depois diz aí no chat que se você prefere gravado em vídeo ou se você prefere post escrito legal os dois a galera já falou antes legal nós vamos fazer isso então nós vamos assumir o compromisso de responder todas as dúvidas se pintar mais dúvida manda aí antes de começar a responder então 10 minutos de resposta e a gente vai responder todas elas por vídeo e por texto online segunda combinação nossa aqui pessoal nós vamos disponibilizar via e-mail as instruções para a realização da prova muita gente diz que quer fazer essa prova ela é feita através de um software vocês tem duas chances para fazer a prova e precisa tirar mais do que 7 mais do que 70% para conseguir o certificado isso é um compromisso nosso com a sociedade para validar que o certificado emitido pela Templo as pessoas fizeram a prova e tiraram mais do que 7 as instruções vão lá muita gente perguntou como é que eu pago os 99 reais mais simples é a transferência bancária então a gente vai dar lá os dados para a transferência bancária ah Igor a minha empresa não aceita transferência bancária pode emitir boleto pode pode pagar com cartão pode você responde um e-mail dizendo olha eu gostaria de pagar de outra forma e a gente vai atender caso a caso aqui com bastante carinho a apresentação também vai por e-mail a gente vai mandar um link para isso e nesse e-mail vai um monte de coisas legais sobre o curso o link para pegar lá a auditoria interna a apresentação como pagar pela prova o link do curso de transição que já está aqui que é o templo.com.br barra curso tracinho transição tracinho da tracinho ISO tracinho de 2015 não precisa decorar isso agora mas a gente vai disponibilizar no e-mail legal e os dados para pagamento estão perguntando aqui vai no próprio e-mail exatamente hoje a tarde a gente já manda todas essas informações para vocês e eu vou dar um bônus para vocês aqui para quem fizer o pagamento da prova até amanhã e realizar a prova o bônus que nós vamos dar é nosso formulário de análise crítica que é super bacana super diferente ali com essas dicas que a gente deu no curso então para quem fizer o pagamento para a realização da prova até sexta-feira vamos dar um dia aí nós vamos dar de bônus ao formulário de análise crítica desenvolvido pela tela legal vamos às dúvidas vamos às dúvidas vamos lá vamos lá mande suas dúvidas aí para a Daniela bom algumas perguntas aqui que é a questão do conteúdo a gente vai mandar então por e-mail para vocês aqui uma pergunta legal tem dificuldade para diferenciar processo de rotina me ajuda vamos abrir a planilha contexto da organização é uma pergunta bem legal e é muito recorrente do mesmo jeito que tem muita gente que tem dificuldade de diferenciar processo de rotina tem muita gente que tem dificuldade de diferenciar processo de departamento também boa a gente tem uma explicação detalhada nesse curso de transição desses seis módulos a gente tem um módulo só sobre processos só sobre processos e a gente trincha todos esses detalhes mas aqui para você para ficar claro qual é o processo qual é a rotina o processo sempre está ligado a uma transformação então eu sempre estou saindo de uma entrada eu tenho uma transformação e eu vou chegar numa saída com valor agregado então a saída é sempre uma entrada com um valor agregado para saber se é rotina ou não as rotinas elas são as atividades que garantem o atendimento do objetivo do processo então o processo ele acaba sendo um pouco mais macro e a atividade com uma rotina para chegar nesse objetivo por exemplo nesse daqui que o Igor está mostrando desenvolvimento de conteúdo para consultoria por exemplo que é uma atividade uma rotina que a gente tem bem operacional ali dentro da parte de desenvolvimento de conteúdo o processo é desenvolvimento de conteúdo mas a gente entende conteúdo como uma coisa como sendo uma coisa muito mais ampla e dentro disso eu tenho uma atividade operacional de colocar o conteúdo de desenvolver o conteúdo dentro da plataforma uma rotina específica ah então isso faz parte de um processo de transformação grande ou isso é só uma atividade que agrega valor eu acho que essa é a melhor coisa de diferenciar eu estou agregando o valor de entradas e saídas ou estou cumprindo uma atividade para garantir que aquilo aconteça ótimo próxima estamos certificando um laboratório de análise clínica que realiza os exames com metodologia já existentes não temos nenhum tipo de metodologia nova nesse caso o item 8.3 projeto de desenvolvimento de produto é esse para a nossa empresa correto? correto você tem todos os parâmetros inclusive laboratório de análise clínica você tem todos os parâmetros que você precisa cumprir para executar cada um dos exames não muda nada não muda nada fiquei com uma dúvida acerca das pessoas terceirizadas ou que prestem serviço sem algum tipo de contrato ou carteira assinada são não conformidades essas situações? para a norma ISO 9001 não agora mediante questões trabalhistas vamos lá o contrato de um terceiro estabelece ali quais são os objetivos em relação ao trabalho dele então é muito importante a gente pensar em contratos entre os terceiros para que não haja dúvidas em relação ao que se espera de resultado daquela pessoa o sistema de gestão está olhando a pessoas e o impacto dessas pessoas no resultado pretendido então esse terceiro ele faz parte de qual processo o que ele executa de tarefa ali dentro quais são os conhecimentos que ele precisa ter é assim que o sistema de gestão está olhando para essas pessoas vamos lá repetição do slide anterior sobre o anexo SL depois a gente vai mostrar mandar o slide para você qual ou quais devem ser nossas principais ações visando a transição da IS 9008 para a versão 2015 uma pergunta legal primeira coisa você precisa a gente disponibiliza também gratuitamente ali no nosso site um gap analysis para você entender o que que falta então o que que você já tem na sua empresa relativo à versão 2015 o que que falta para você implementar então faz o download desse gap analysis é super fácil você vai só colocar tem várias perguntas você vai colocar sim e não para essas dúvidas todas ali você vai entender um pouquinho qual que é o esforço que você vai precisar para fazer a sua transição entendendo esse esforço você vai implementar os requisitos a gente sempre indica aqui como sendo a metodologia mais fácil você implementar primeiros requisitos que não tinham então aqueles requisitos que são novos que são requisitos que não tinham antes e daí depois você vai fazendo a integração dos requisitos que sofreram algum tipo de mudança perfeito certo vamos para a última pergunta vamos lá se faz necessário fazer o mapeamento de todos os processos da empresa ou apenas aqueles que faz parte do escopo de certificação aqueles que fazem parte do escopo de certificação aí é uma pergunta polêmica também porque o sistema de gestão se a gente olhar para a necessidade de certificação olhar para todos eles talvez não seja necessário como boa prática a gente recomenda né Dani olha é mas é porque hoje com essa mudança de escopo é difícil de ficar alguma coisa fora é difícil de ficar alguma coisa fora e boa bem lembrado porque quando a gente mapear os processos e listar lá os processos principais os de apoio todos eles vão fazer parte do escopo de implementação exato só terminando aqui essa mesma pergunta minha política da qualidade é surpreender o cliente produzindo com qualidade melhorando continuamente os processos a diretoria não quer mudar essa política que já é antiga ela atende aos novos requisitos da versão 2015 mesmo não assistindo outros países interessados além do cliente aqui na verdade o que você tem que incluir é o compromisso inclusive com os requisitos legais vai ter que dar uma mexidinha aqui ou então colocar com um subtópico vamos pensar já que a diretoria não quer de repente isso daqui pode ser transformado em missão dentro de uma parte de missão para continuar com esse slogan aqui e a gente cria uma política da qualidade com uma coisa mais técnica como atendimento requisito normativo dá para a gente brincar alguma coisa nesse sentido e aqui para quem perguntou foi o Flávio aqui Flávio só para dar até uma justificativa técnica a nossa consultoria valida a política da qualidade tendo em mãos o contexto da organização porque lembra que a gente falou as coisas estão muito ligadas então para te ajudar melhor a gente precisaria entender o seu contexto entender o direcionamento estratégico e revalidar contigo a sua política da qualidade então aplica o que a gente falou aqui dá uma olhadinha no contexto veja qual é a missão visão valores qual o direcionamento estratégico e se esta política que você apresentou aqui continua reforçando e reforça todo esse contexto da empresa mesmo porque se não tiver nenhum tipo de alteração na sua política isso vai ser inclusive uma não conformidade da análise crítica porque a pertinência e a suficiência da política da qualidade inclusive é uma das entradas da análise crítica uma dúvida comum também o manual da qualidade vi aqui no chat algumas perguntas o manual da qualidade é necessário? não o manual da qualidade passa a ser um documento opcional como a Dani colocou se a tua empresa usa o manual e ele é um documento vivo útil acho super legal mantê-lo agora se é aquele negócio que você tira poeira para o dia da auditoria besteira né porque ele não vai fazer já não faz sentido para a sua empresa ótimo não é isso? é isso mesmo pessoal ó nós avançamos um pouquinho peço desculpas pelo atropelo do horário bastante gente já foi saindo da sala queremos aqui imensamente agradecer a atenção que nos foi dada durante essas quase quatro horas ali a gente tem uma alegria imensa de falar sobre esse assunto vamos responder todas as dúvidas vamos mandar ainda hoje um e-mail com todos os detalhes para quem quer fazer a prova não fique ansioso que a gente vai mandar vai fazer um e-mail super legal com tudo que você precisa saber o link para o curso de migração quase consultoria já está no chat vou colocar de novo aqui se você quer migrar e sua empresa não quer gastar dinheiro com isso avisa a gente a gente facilita esse pagamento para você porque o curso é espetacular a gente garante que ele vai te ajudar legal é isso é isso gente obrigada mais uma vez estaremos aqui eu e o Igor cada vez mais próximos de vocês nossa intenção é fazer esse tipo de evento com mais frequência nós já fizemos o convite a Nigel Croft o presidente da ISO que nos conhece tem um relacionamento muito legal aqui com a Temple para estar conosco ao vivo em um dos eventos que vem pela frente ainda este ano então você vai ter oportunidade de ouvir o próprio presidente da ISO algumas questões legais sobre a 2015 tenho certeza que o Nigel vai encontrar um espaçozinho na agenda dele para participar ele adora participar dessas coisas legal amanhã temos aqui ao vivo Andréia e Fábio os maiores especialistas em 14 mil gigantes dois consultores que me deixam no chinelo os caras são bons demais espetaculares falando aqui da 14 mil na versão 2015 então se você tem interesse corre lá no e-mail que eu mandei se inscreve já está bombando tem mais de 400 pessoas inscritas nesse curso também legal pessoal um ótimo almoço muito obrigado e a gente se vê ao vivo por aí nos nossos eventos sobre sistemas de gestão até mais pessoal muito obrigada tchau 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 tchau